Aô garçom, traz logo essa garrafa de uísque, porque eu já virei a tração Ei garçom, me traz um copo, uma garrafa de uísque, porque hoje eu vou beber Estou tentando esquecer, quem um dia jurou, o altar prometeu falso amor Meu amigo garçom, por favor troque esta canção, que eu não tô nada bem Tô com saudade de alguém, você acredita que ela me iludiu e depois me traiu Você tá vendo que eu estou sofrendo, então tira a moda que tá doendo Não posso chorar, nem demonstrar, pros meus amigos que eu estou sofrendo Essa moda maltrata, e vai destruindo o meu feito sem bater na porta Ela não importa, se com esse refrão esse meu coração desconfaça Tô ficando sem jeito Me pego dançando sozinho com o copo na mão Já virei a tração Por favor troque esta canção, que eu tô ficando sem jeito Você tá vendo que eu estou sofrendo, então tira a moda que tá doendo Não posso chorar, nem demonstrar, pros meus amigos que eu estou sofrendo Essa moda maltrata, e vai destruindo o meu peito sem bater na porta Ela não importa, se com esse refrão esse meu coração desconfaça Tô ficando sem jeito Me pego dançando sozinho com o copo na mão Já virei a tração Por favor troque esta canção, que eu tô ficando sem jeito Por favor troque esta canção, que eu tô ficando sem jeito